Olá bonitos, tudo bem? O vídeo de hoje é receitinha, quem não gosta né? Eu fiz essa batata gratinada que vai aparecer aqui do lado da tela. Se você ficou com vontade, porque ela ficou muito, muito gostosa, se você ficou com vontade de saber como eu fiz, continue assistindo o vídeo. Eu usei 7 batatas para 3 pessoas e rendeu o almoço e a janta. Depois de lavadas e descascadas, a gente vai cortar em rodelas, nem tão finas, nem tão grossas, para facilitar na hora de cozinhar. Temperei com sal, tá? Você pode temperar com o que você quiser, o que você mais gostar. Eu temperei somente com sal. Agora é só colocar todas as batatas na travessa que vamos levar ao forno. Coloquei o creme de leite em cima das batatas, uma lata só foi suficiente, viu? Eu comprei o presunto e o queijo em pedaço e ralei em casa mesmo. Então eu acrescento primeiramente o presunto. E depois acrescento o queijo. Lembrando que se coloca bacon também fica muito bom, viu, gente? Resolvi colocar algumas azeitonas só para enfeitar mesmo, sabe? Para deixar uma cara mais bonita. Eu também gosto... Eu acho que eu sou a única aqui de casa que gosta de azeitona em fudo, assim. Então eu coloquei para ficar mais bonito e para mim mais gostoso. Coloquei orégano também, mas não mostrei. E agora é só levar para o forno por aproximadamente 40 minutos. Batata pronta! Agora é só saborear e engordar, gente. Mas sério, ninguém resiste a tanta tentação. Ficou muito, muito gostosa. E aí, meninas cansadas do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de comer porque é muito, muito bom. Vale a pena fazer em casa, viu, gente? Quem fizer, deixa a fotinha aí para mim ver. Pode deixar lá na página, tá? Que eu vou postar e vou falar o que vocês fizeram assistindo o meu vídeo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Se você quer que eu faça alguma outra receita específica, deixa nos comentários. Dê bastante gostei se você gostou, tá bom? Pede os amigos para assistirem, para fazer, para você comer também. E é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá bom? Um beijo. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau!